Devo confessar pra vocês Que não é a coisa que eu mais gostei Que eu já fiz Deixar esse clipezinho aqui Porque eu achei ele muito fofo Inclusive É... Tem outras coisas que eu já fiz Que eu achei que ficaram mais bonitinhos Mais bonitinhos Mas também não dá pra dizer que é feio Porque o material é muito lindo E Não tem como ficar feio Se amanhã eu vou gostar ou não dessa capa Porque às vezes Uma coisa que eu faço é Eu crio um negócio, eu não amo No dia seguinte eu mudo uma coisinha E eu começo a gostar Já aconteceu isso com vocês? Isso acontece muito comigo Então assim, por enquanto eu não estou amando isso daqui Tá? Mais ou menos Isso super bem, ó Então esse é o projeto Como eu falei pra vocês Eu ainda não estou numa... Não estou numa relação de love com ele ainda Vamos ver o que que acontece amanhã Se eu vou gostar ou não Tá significativo pra mim Porque tem a palavra escalar Que é o que eu quero Vamos ver o que que vai acontecer amanhã Se vai ficar melhorzinho Vamos ver E aí E aí Obrigado.